Olá, 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 meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de ASMR. E o vídeo de hoje é bem especial. Como é o primeiro vídeo do mês, eu estou dedicando esse vídeo a um momento de quietude, de calmaria, de oração e leitura bíblica. Eu sei que vários de vocês pediram para que eu fizesse mais vídeos com passos na Bíblia e no amor de Deus. E eu resolvi fazê-los todo o primeiro dia do mês, tá? Então, espero que esse vídeo seja uma benção na sua vida e que nos prepare assim para ter um mês abençoado. Maravilhoso! Cheio de realizações e um mês cheio de vídeos relaxantes aqui no canal. E hoje eu vou começar primeiro fazendo uma oraçãozinha de agradecimento pelo mês que passou. Daí nós vamos ler a carta aos Efésios e depois fazer uma oraçãozinha para pedir que Deus abençoe o mês que se inicia agora, tá? Perfeito! Então, você pode fechar os seus olhinhos onde você estiver e vamos agradecer. Meu Deus, obrigada por tudo, tudo, tudo que aconteceu no mês passado. Todas as alegrias, todos os momentos de aprendizado, nós te agradecemos. Muito obrigada por nos ter sustentado mesmo em meio às turbulências da vida. E muito obrigada pelos momentos de alegria, pelos sorrisos, pelos abraços, pela comida quentinha, pela cama bem confortável. E por amigos que nós temos, tanto em pessoas quanto em pessoas quanto amigos virtuais. Então, Senhor, eu te agradeço por tudo que aconteceu no mês passado. Em nome de Jesus. Amém! E agora a gente vai ler a carta aos Efésios, tá? Também foi requisitada. Então, Senhor, eu vou ler o máximo possível. E com a voz bem calminha pra te ajudar a dormir, tá bom? Então, vamos ler o Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nos abençoou com todas as bênçãos que estão em Cristo Jesus Cristo. Para si mesmo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a ser no amado. Em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza de suas graças, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descumprindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensão da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo saído predestinados, conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também em vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, querido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O qual é penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus, por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobrescelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita, acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome, que se nomeia não só neste século, mas também no fim do ouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés sobre todas as coisas, o constituiu cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquilo que cumpre tudo em todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitora sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, ireis gentios na carne e chamados em circuncisão, pelas que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos as alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, da sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consagia em ordenanças para criar em si mesmo, os dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, Ele evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra principal de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus e Espírito. Amém? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestim-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tormai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estáis, pois, firmes, tendo-se enchido os vossos lumbos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os tardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica dos santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a Palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Pelo qual sou embaixadora em cadeias, para que possa falar dele, livremente, como me convém falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios, e o que eu faço, tíctu, tíquico, irmão armado, e fiel ministro do Senhor, vos informará tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e que ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos, e amor com fé, da parte de Deus Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Que lindo, né? Eu li, assim, alguns trechos do livro de Efésios, e se você puder ler o livro todo, é muito bom, assim, uma carta muito bem escrita, que nos inspira a andar na fé, a andar na paz, e a andar no amor, com sinceridade, que é o que está faltando no mundo agora, né? Então, vamos aqui terminar fazendo uma oraçãozinha, pedindo a Deus que abençoe todos os nossos caminhos durante o mês de julho. Senhor, nós estamos aqui com o coração, com o intuito de pedir que o Senhor abençoe o mês de julho. Senhor, abre portas, Senhor, faz com que os nossos caminhos sejam livres de qualquer investidura do inimigo, que nós possamos ser felizes, não só em nossa felicidade pessoal e íntima, mas também sermos felizes enquanto nação, enquanto povo. Senhor, abençoe o teu povo, abençoe essa nação, abençoe a cada pessoa que está escutando agora. Abençoe, Senhor, eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te ama e eu também. Que nós possamos ficar juntos no mês de julho, crescendo nesse canal e nessa família com tantas mamães maravilhosas, pessoas que são minha família virtual, meus amigos e pelos quais eu oro constantemente. Que Deus te abençoe, tá? Um beijo. e feliz mês de julho pra gente. Vamos lá.